Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo sobre minimalismo e hoje nós vamos falar como você começar a se livrar do excesso de coisas na sua casa. Vamos lá? Bom gente, então nós já tivemos o vídeo inicial que é falando um pouco sobre o que é o minimalismo, do que se trata. Tivemos também um outro vídeo sobre como você desacelerar as suas compras para entrar nesse processo de minimalismo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre como você se livrar do excesso. É uma pergunta também muito frequente nos vídeos das pessoas que estão querendo abraçar essa ideia de minimalismo. E gostaria também de deixar bem claro, gente, que o minimalismo ele não é garantia de felicidade, ele não é para todo mundo, ele é realmente para quem sente essa necessidade. Às vezes você está com a sua vida, sua mente muito turbulenta, você não tem descanso, você é ansioso, você sempre acha que você tem uma coisa para fazer, uma coisa para organizar, uma coisa para consertar, não precisa comprar alguma coisa. Talvez o minimalismo seja uma boa opção para você, mas eu também não sou psicóloga, nem psicanalista, nem neuropsicóloga, eu não saberia dizer exato o que você precisa, mas pode ser que o minimalismo traga algum alívio. Então vamos lá, você quer começar a organizar a sua casa e ter somente o que você precisa fazer. O que eu aconselharia é, em todas as áreas da sua casa, se possível, eu faria em um dia só. No caso, no meu processo, gente, foi bem diferente porque, como vocês sabem, eu mudei de país. Mas se hoje em dia eu tivesse a minha casa, a casa que eu morasse lá na Holanda e eu decidi, ah, eu quero viver só com o essencial. Então eu faria cinco pilhas de coisas. Coisas que eu quero vender, coisas que eu quero doar, coisas que eu quero consertar e continuar usando, coisas que eu quero jogar fora e coisas que eu quero manter comigo. Então, quando você estiver nesse processo, você provavelmente vai se sentir na dúvida em relação a alguns objetos. E isso é bem natural. Então tem uma dica bem legal, que inclusive foi muita coincidência, acredito que coincidência não, conexão, porque eu tinha ouvido falar desse método essas semanas atrás. A Caterine Ribeiro também já tinha comentado comigo sobre esse método. E até que eu cair nessa pessoa que é Marie Kondo, que ela é uma japonesa, ela escreveu um livro sobre organização. E inclusive tem uma super leitora, uma inscrita aqui do canal, que é a Sida. Queria mandar um beijo pra você. Sida, que ela disse nos comentários que está lendo esse livro, ele tem em português. Se não me engano, é a mágica de transformar a vida com organização. Alguma coisa assim, gente. Mas se vocês colocarem Marie Kondo no YouTube ou no Google, vocês vão achar. E o método ela nomeou de Kond Marie, que é relativo ao nome dela. Então, eu não li o livro ainda, mas me parece ser muito interessante, mas eu vi algumas entrevistas dela e eu a vi organizando alguns espaços. Então, o que ela aconselha? Você pega o seu objeto, eu vou dar alguns exemplos aqui de objeto pra vocês. Por exemplo, essa primeira blusa aqui, tá? Eu vou perguntar pra mim mesma. O que a Marie aconselha é em inglês, né? Does this bring me joy? Que seria mais ou menos joy é uma palavra que a tradução é meio duvidosa, porque eu traduziria como alegria, mas ela pode ser traduzida como regozíjua, uma coisa assim que te traz muita euforia, felicidade, satisfação. Então, vamos traduzir como alegria. Aí vamos perguntar assim, isso me traz alegria? Essa blusa me traz alegria? O que eu diria? Quando eu comprei essa blusa, gente, eu acredito que eu comprei mais pelo preço mesmo. Apesar que eu goste dessa estampa, eu acho uma estampa bonita, mas eu não paguei o preço cheio nessa blusa. E, inclusive, não experimentei. Ela é o meu tamanho, ela me serve, mas o que acontece? Às vezes, quando eu preciso erguer o braço, ela pega um pouco embaixo do braço. Aqui no Brasil, o tecido dela não é muito confortável, porque a maioria dos dias aqui são muito quentes e não é um pano que suporta o calor. Então, no momento, essa blusa, ela não me traz alegria. Aí o que eu poderia pensar? Ah, mas e se? Aí entra a questão do e se, né? E se um dia eu for usar? E se um dia eu for viajar para um lugar mais frio, eu posso usar ela com uma outra blusa por baixo para ver lá a transparência? Mas a vida muda constantemente. Pode ser que até lá tudo mudou na minha vida, o meu estilo de roupa mudou, a moda mudou, se você é uma pessoa que se importa com moda. Então, eu manter essa peça aqui no meu guarda-roupa vai ser ocupar espaço e energia na minha vida. Então, eu vou doar essa peça. E uma coisa que eu observei muito também, gente, quando eu apliquei esse método da Marie no meu guarda-roupa, as peças que eu mais gosto, que mais me trazem alegria, que mais me satisfazem, são as peças que eu paguei o preço cheio, o preço normal por elas. Inclusive, a Kena, né, do outro canal que eu já fiz um vídeo falando sobre o canal dela para vocês, ela também fala isso, se você realmente gostou do objeto, da roupa, você vai pagar o preço cheio. Então, eu acredito que por muito tempo eu fiz compras baseadas na promoção. Assim, olha que promoção imperdível, eu não posso deixar passar para objetos, decoração, roupas, o que fosse. E a partir de agora que eu estou comprando com mais consciência, eu quero comprar coisas que realmente vão me satisfazer 100%. Aí a gente pensa, às vezes, né, vou gastar mais porque eu vou comprar coisas mais caras, mas nem sempre, porque o objeto vai te trazer uma satisfação tão grande que ele vai valer a pena, cada centavo que você pagou. Pagou, por exemplo, o que eu paguei agora nessa blusinha vai ser inutilizado, porque eu não estou usando, ela não está me trazendo alegria, do que se eu tivesse pago um pouco mais, de repente eu estaria usando plenamente. Agora eu tenho outro exemplo aqui, olha, para vocês verem como é bem assim que acontecem as coisas. Essa outra blusinha, eu comprei ela assim que saiu, ela é da Mango. Eu comprei no lançamento, eu vi essa blusinha, eu amei, logo de cara. Olha, o pano dela eu amo, é um pano muito confortável. Então, o corte dela eu gosto, fica bem, né, com as roupas que eu quero combinar. Ao contrário dessa aqui, que eu já não gostava, eu acho que isso daqui me engorda, esse babado aqui, me deixa aparecendo mais gordinha. Então, ou seja, o que eu paguei o preço cheio está valendo mais a pena, porque essa é uma blusinha que eu amo, eu não quero me desfazer dela, ela me traz muita alegria. Vou pegar aqui um exemplo de um objeto agora de decoração. Olha, isso eu tenho desde que eu me casei, eu dei de presente de casamento para o meu esposo. Acho que muitas pessoas já viram, você manda fazer, geralmente no shopping tem. Você dá uma foto e eles imprimem a foto no meio dessa peça aqui, né? Então, isso é uma coisa que me traz alegria. Isso me traz alegria? Sim, porque me remete ao tempo de namoro, ao noivado, é uma coisa que é pesada e eu trouxe na minha mala, mas ela me traz alegria, é uma coisa que eu não quero me desfazer. Então, você vai se perguntar em relação a cada objeto desse na sua casa, você pode olhar para tudo, para móveis, para utensílios de cozinha, se realmente você está usando, se te traz alegria ou só te ocupa espaço e você vai categorizando. Daí, gente, olha só, fazendo esse método do isso me traz alegria, olha só o tanto de coisas que eu já reuni para doar. Essa caixa cheia, isso porque eu acabei de chegar, né, gente? Uma coisa que eu diria também para quem quer começar esse processo, sente a necessidade, seria você não olhar para os seus itens que te trazem, que tem valor sentimental no início, deixa eles por último, porque muita gente pensa, ah, eu vou doar minhas coisas, mas tem coisas que eu tenho tanto, eu gosto tanto, uma porcelana que eu ganhei da minha avó, alguma coisa assim. Você deixa essas coisas por último, vê o que realmente é inútil na sua vida e depois você pensa nessas coisas, né? Se realmente você precisa ter algumas coisas que eu tinha bastante valor sentimental, eu também tirei foto e eu vou guardar as fotos, porque se é uma coisa que eu não estava usando, eu acredito que a foto também vai exercer o mesmo papel que é o da lembrança, eu vou olhar e vou me lembrar. Mas você vê aí na sua casa, mas não comece por essas coisas que mexem com o sentimental, porque senão você vai desanimar de fazer o desentulhamento da sua casa e ficar realmente com as coisas que te trazem alegria. Um projeto também que eu quero fazer, gente, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui no canal, é muito bom porque eu estou passando por esse processo do minimalismo, então não é uma coisa que eu estou falando de teoria para vocês, é uma coisa que eu estou vivendo, então muitas pessoas também estão vivendo isso junto comigo, isso que é o mais legal. E tem um projeto na internet que se chama Project 333, que é Projeto 333, que uma pessoa, acho que ela é americana ou canadense, não lembro direito, ela inventou que é assim, você viver 3 meses com 33 peças no seu guarda-roupa, por isso que é 333. E essas peças, elas incluem sapatos, acessórios, roupas, tudo do seu guarda-roupa, você só pode se virar com 33 peças durante 3 meses. Eu acredito que eu não vou ser tão radical assim, eu vou usar só, eu quero deixar no meu guarda-roupa, só o que é muito especial para mim, que eu vou olhar e eu vou ter aquele gosto, sabe, de olhar para o meu guarda-roupa, e jamais eu vou falar, eu não tenho nada para vestir, porque tudo que eu tiver no meu guarda-roupa, eu vou amar aquelas peças. Agora, pode ser que eu fique com mais de 33, ou pode ser que eu fique com menos, vai depender das combinações, tem outras pessoas que vivem com menos de 33 itens também, tem uma escritora que eu gosto muito dela, que eu a sigo também, é americana, ela tem, se não me engano, 12 peças no guarda-roupa dela, isso vai depender também do clima de onde você mora, por exemplo, aqui está maior parte do tempo o calor, mas pode ser que no outro dia amanheça frio, então eu vou ter que usar algumas roupas, algumas peças de outra ocasião, e quem mora num lugar que o clima é muito constante, a pessoa pode empacotar todas as roupas de inverno, e usar só as de verão, e depois só as de primavera, outono, e assim vai, então vai depender também muito disso, mas eu quero mostrar para vocês como vai ficar esse projeto, eu estou muito empolgada, porque isso também vai ser uma coisa muito libertadora para mim, e eu não vou ter mais descontentamento com as minhas roupas, vou sempre olhar para o meu guarda-roupa e estar satisfeita com ele, com peças de qualidade, tecidos que minha pele gosta, tecidos que, sabe, me trazem conforto, cortes que me vestem bem, que valorizam o meu corpo, é assim que eu quero ter o meu guarda-roupa, e eu vou precisar fazer algumas compras aqui no Brasil, porque o clima realmente é muito diferente, como eu falei, os tecidos das roupas que eu tenho da Holanda não suportam o clima daqui, então às vezes eu tenho me sentido muito desconfortável, às vezes eu tento sair com uma manga longa, que é o que eu mais tenho aqui, mas não dá, é muito abafado, então eu vou ter que comprar coisas mais fresquinhas, coisas mais de malha também, para absorver esse calor, então eu vou mostrando para vocês o processo, mas agora a diferença é que eu vou fazer compra consciente, eu vou fazer uma lista de tudo que eu preciso, e eu vou até o shopping com essa lista, eu não vou sair desnorteada para fazer compras, tá bom? Então por hoje é só gente, eu já falei demais, como sempre, muito obrigada pelos comentários, e pela empolgação de vocês, nesse tema do minimalismo, isso me anima mais a fazer vídeos, eu não tenho mesmo gravado mais, por falta de tempo, mas eu quero, quero, quero gravar mais vídeos, para vocês, porque eu vejo o quanto as pessoas estão empolgadíssimas, com esse tema, tá bom? Cliquem aí no gostei, para ajudar na divulgação do meu canal, e até o próximo vídeo, tchau!